David Martinez Sou só mais um moleque Vindo das quebradas de Night Siren Tá tão difícil viver Nem você se esforça tanto Mais um corpo eu nunca vou ser Só você não consegue enxergar Que eu nunca fui bem-vindo aqui nesse lugar Não sei o quanto você se mata de trabalhar Mas é por você que no topo eu vou chegar Eu vejo seu corpo no chão Porque ninguém quer te ajudar Já que essa cidade te rejeitou Então essa cidade eu vou rejeitar Tá na hora de aprimorar O quanto tá ao teu favor Sei que eu posso aguentar Eu quero eu conquistar Mas o que eu perco em sanidade E se eu vou te levar Vou descobrir Ai o quanto eu posso aguentar Com esse poder Eu não vou fugir Por todos que não estão mais aqui Eu vou viver Por não ter dinheiro Não sei o que fazer Até encontrar Esse chip militar Mesmo que meu corpo não aguente Todo esse poder Vamos tá na hora de turbinar Você pode vir pra cima Você é rápido Sou mais ainda Quer me tentar roubar nesse trem Só que nem vem Só que nem vem E se me engano Mas não tô bravo com você Vou te levar pra lua Eu não vou morrer E se eu amo você Se tá na hora de aprimorar O tempo tá ao meu favor Sei que eu posso aguentar Eu quero eu conquistar Desde que eu perco em sanidade E se eu vou te levar Vou descobrir Ai o quanto eu posso aguentar Com esse poder Eu não vou fugir Por todos que não estão mais aqui Eu vou viver O meu não tá enlouquecendo Mas vou salvar você Mas eu ainda sou fraco Eu só pude correr Eu assumi o seu lugar Se eu não vou realizar Apesar de eu entrar em um grupo E tenho que implantar Vai ver Esqueleto Esse poder Não aguento É por você Que eu tento Mas pra essa loucura Eu me rendo Tô perdendo a sanidade O que tá acontecendo? Eu já estou perando a loucura Não sou mais um baita Ciberpinsicopota Não me leve a mal Apeaçar a vida dela Esse é o final Tá na hora de aprimorar Você escutar o meu favor Sei que eu posso aguentar O eu constar É porque eu perco em sanidade E se eu vou te levar Vou descobrir O quanto eu posso aguentar Com esse poder Eu não vou fugir Por todos que não estão mais aqui Eu vou viver Eu vou perceber Um abrazo As pessoas установam T Obrigado.